E aí galera do Youtube, estou na volta com mais um vídeo Eu, Alancão, vou ser meus beltis E hoje o vídeo pra você vai ser de trollagem Eu vou trollar minha avó Dizendo que ganhei dinheiro de Youtube já Só que esse dinheiro aqui, galera É falso Um inscrito meu, parceiro, um abraço Pra você, meu inscrito, que trouxe esse dinheiro Obrigadão mesmo, agradeço, viu Precisar de mim, estamos aqui, porque precisar Pode contar comigo Foi um inscrito meu que trouxe pra eu fazer muitas trollagens E então, a primeira pessoa vítima Que nós vamos trollar é minha avó Minha irmã, minhas irmãs e nem minha mãe Que ela já sabe que é de mentira Não é, eu estou fazendo vídeo pra ganhar dinheiro, não Eu estou fazendo vídeo pra me alegrar E alegrar vocês aí Que estão por detrás desse celular, desse notebook O legal é isso Que eu me desvisto e você também assistindo o vídeo Não é o dinheiro em primeiro lugar O dinheiro é bom e vai me ajudar Mas não está em primeiro lugar Porque dinheiro nenhum não compra o sorriso de vocês Então vamos para o vídeo E é nóis meus beltis É agora, é agora, é agora, é agora Aham, beleza Uh, meu carasso é mali Vem cá, mali Não, eu estou ocupada Madrinha Madrinha Eu não cabe, vem aqui no estampo Eu acho que ele mora lá no alto Aí ele, eu assisto os vídeos no YouTube Ele vem aqui, até aqui Aí ela pegou e puxou esses seus vídeos no YouTube, aí eu tava lá hoje e eu recebi a o Melhor Fábio Probeiro. Do começo? Aí duquei. Eu tô nervoso, cara. É duquei aí. Aqui, ó. Aí deu aqui. Rebente. É ladrão. Eu falo, eu não me diga mais isso. Eu já fiquei, eu assustei, eu fiquei assustada. Não, não, não. Isso aí é um termo bobo. Mas eu disse que eu assisti no YouTube. Que coitinho, meu dozinho, tá aí? Essa aí. Eu disse que depois eu não correi. Não. Tem nem o papel? É, mas eu peguei o papelzinho. Tem que ter o papel. Você, irmão. Você guarda o dinheiro aí, o dinheiro que eu vou ver. Eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo, cara. Não, eu nem lembro que eu estou dizendo. Não, foi lá que a mãe ainda estava aqui, ainda. Eu vou, peraí, te deixo uma interna que eu vou falar com ela. Não. Aí, mãe, um, tu nem perguntou direito, um, foi assim, ela de onde eu tirou o dinheiro. Não. Aí, eu assisti sozinho no YouTube. Nada. Aí, eu me assustei. Oxi, esse dinheiro. E aí, mentira. Aí, um... Deixa eu ver. Não, mas galera, eu contei com as mães. Só aqui, ó. Deu mil e pouco. Mas, deixa eu ver. Tem nem o papel do correio. Essa eu não me lembro, não. Ele, ele não assiste os vídeos no YouTube. E cadê ele? Dê seu olho para baixo. De pé? De pé. Rapaz. Ah, não? Você nem perguntou. Eu nem, eu sei porque ele está sem ração. Oxi. Mas você está chamando. Mãe, vem a casa. Não. Mãe ficou, mãe ficou, foi daqui mesmo. Mãe, mãe está te chamando ali. Mãe, mãe pensou que ia até alguma, assim, outra do vôlei. Não, mas foi assim que eu te tapei com ele. Sem nem o papel do correio, esse aí tem galho. Pode, mas tá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ele, assim, não é roubado. Ele fez assim para dizer que ele... Mariana, mas... Eu disse que assiste os vídeos. Assiste, mas não tem nem o papel do correio. Ele disse que... Aí ele vem assim, é... Codinha é trazer com ele, Ronaldo. É trazer, aí, mas eu estava passei lá e ele nem me deu. Não, dinheiro. O Ronaldo sabe trazer. O que é isso? Eu soubeu, não. Não, não. Não dá assim não. Não dá assim não. Não dá assim, mas... Não dá assim, não dá assim, não dá nem alguém. Não dá assim. Não dá isso, não dá ninguém, não dá. Não dá ninguém lá, meu filho. Que disse, não? Eu disse a mamãe, não dá ninguém não. É, não dá não. Você, lá, se vem batar, vai, que pode ser um trozo. Pode ser um ladrão que roubou. Mano, vem vir, mãe. Quem deu? Não, não. Ele pode ser aqui. Ele pode ser aqui. Pesar, né? Não, mas nós contemos direitinho. O teléfono é assim, Para ver se tem... Porque quando não tem a lixinha preta, é falso. Vem guardar, Bota dentro na mochila preta, Bota dentro do seu canto dele bem embaixo. Não, não o dedo dá um nada para acontecer, E olha aí, noi, vai vir lá. Vamos lá, não correia, Perguntar o henário, Chega esse dinheiro. É, puxa, coita a rosa... Você manda aquele dinheiro Por uma pessoa que não tem... É muito, nós encontre a minha meta, Só um pouquinho aqui. Deu um mil, aqui, ó. Deu um mil. Eu tive me chamado para eu ver Quem era o menino. Eu fiquei assim, nem a mãe não saiu de manhã. Me chamaram daí. Aí eu saí. Laura, por que tu não sabe quanto que eram os meninos? Lá eu tava no quarto. Amanhã aqui. Mano correndo. Laura, eu tava conversando. Tu? Eu nunca vi ele virar. Eu moro lá no alto. Não. Isso tem gás. Gasta uma mochila preta. Coloca dentro e bota debaixo do teu corpo. É puxa. Não ia assistir. O que é nada ia mandar. É com nada ia mandar. Não. Eu tenho mais ideia agora. Eu vou andar do tanitério agora. Mandei guardar. Ixi. Menino com uma mochila preta. Meu menino. Não. Aí ele chegou. Aí ele chegou. Aí madrinha. Ele chegou. Aí. Aí ele vem com a garrafa. Aqui ó. Aí doutor eu assisto seus vídeos. Aí tomo aí pra você. Não. Aí depois ele vai dizer. Não, foi do correio. Depois. 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 Aí disse que é do correio que você se tornou. Não foi do correio. Que letra reais viu aí. Aí eu. Aí eu. Desculpa. Nem conheço você. É. Eu nem conheço você. Nunca vi você. Eu nunca vi você. Nunca vi você. Vamos ver só. Como é? É verdade, né? Não, bota dentro aqui, que eu não sei que ele vai arrumar, você tem que ver que não deu um bateu. Não, não tem ele, não. Não, não tem ele. Deixa eu pegar 50, amor. Deu um menino e falou, você tá doido, é? Quem sabe o menino já vê esse dinheiro. Meu celular... Meu celular tá travado. Não tô pensando nada bom. Nada bom, não tô pensando nesse dinheiro. Você chegou a enxerrar, tudo mal. Se eu tivesse aqui, não tinha recebido. Tinha, não acho. Tô nervoso. Sem um comprovante, eu digo, não, eu sinto muito, mas depois tem que me comprovar. Nem se liga. Eu mesmo fiquei sem ração, eu deixo o dinheirão, não fiquei nem sem nem o que falar, mas eu só disse, tá bom, tá bom. Cadê o comprovante? A busca o comprovante, saber como tá saindo. Mas não, se tá aqui, não me entendi, Deus me liga. Eu fiquei feliz, mas depois... Eu fiquei feliz, aí depois, oxe, não, né? É nada. Aí eu fiquei nervoso, cara. E aí, vamos mandar mandar, sem nenhum, tô com medo. Fiquei nervoso. Sim. Oxe. O que? Minha manchiga tá tremendo. Bora, passa a defender dessas malditas. Desses malditas. Fiquei nervoso demais. Tô nervoso, quer dizer, cara. É quieto, não faz nada. Pois é. Agora a mãe também, sei não. Não, precisa bem aqui, não sai pra perguntar isso. Pelo menos se ela tivesse visto eu e ela, né? Era duas pessoas dizendo, comprovando. Não viu ele daqui, não foi? Não, só ali, só lá. Tá chamando o menino. Nem olhou. Porque se ela tivesse só olhado, qualquer coisa, Deus me livre, eu não vi também. Eu queria gastar sempre. Deus me livre. Porque já tá complicado que eu saia de lá o que diabo é isso. Sim. Mas isso é que é de verdade. É de verdade, mas ninguém sabe porque é que ele pensa que é que ele vai te incomplicar. Gente, não me livre. Pode beber garapa? Não, não. Dele, basta conchevar o bebê. Ela me deu garapa. Ela me deu garapa. Isso é água com açúcar? Garapa. Mara. Marinha, cadê o dinheiro? Eu encontrei o cabelo. Quem é? Tá aí. E o que é? Vai dar dinheiro. pra ele? pra ele e o que foi? me deu dinheiro não, diga não ele ta ai na frente pra entregar o Cida conhecido com ele? não, ele ta ai na frente Cida é verdade? hein Cida? é verdade? Mãe Fica é verdade não, é verdade a minha mãe começou direito não gostou que tem que continuar não, essa é essa não, fica assim fica assim, fica assim o pain das eterna o da maldata você na frente o material é de mentira o dinheiro é de mentira quem desce? o dinheiro é de mentira Me deu dinheiro Me deu dinheiro Não, foi dinheiro não Abre meu dedo, manda eu pegar Não, olha aí daí Não tá gravando nada não Não, tá gravando não Não Esse daqui de água Me deu O que? O dinheiro É trolar, já admitiu o dinheiro Não, mas diga direito Não é sério Não é trolagem não Me deu dinheiro que eu vou mostrar que é mentira E você tá vendo o homem aí? O rapaz tá aí, o menino? Não tem não Não, mas diga Não, vou contar Foi o fim de... Só pensou também que era o dinheiro Assim que o menino foi com a mão passar Mas aí depois o menino disse aqui pra você trolar Não entregou papel, não entregou nada Mas como eu vi o menino na aula Ela não fez como trolar nós Tinha feito aí um trote por aí Vinha pra cá, com coisa para nós Galera, onde minha vó guardou? Pegou, guardou na sacola Embaixo tá aí, roucou dela tudinha Tchan tchan É de mentira Mentira, dá pra ver direito? Câmera minha, balança com a câmera se dá pra ver Sim, como é que diz sim Sim, é assim Então basta a câmera Ok É de mentira galera, aqui Cinquenta? É... não é cinquenta Cinquenta? É... não é cinquenta Então, nós vamos trolar mais gente Com essa grana, claro que vamos E eu vou agradecer o carinha que me deu Esse dinheiro todinho ó Falso pra trolar O nome dele é Levi Tamo junto Levi Meu parceiro aí Precisar de mim pode contar comigo E qualquer pessoa que precisar de mim pode falar comigo E quando puder me ajudar aí ó Que ele trouxe aí pra trolar ó Foi uma ideia boa ó Pra continuar fazendo vídeo tipo trolar E ele trouxe aí o dinheiro, eu agradeço coração Tamo junto irmão Precisar de mim é nó Levi Um salve pra você Levi Então tá aí ó Ele trouxe esse dinheiro falso Tudo falso viu ó Ele trouxe esse dinheiro falso Pro trolar as pessoas né Então essa primeira trolagem foi com minha avó Desculpa ó Desculpa madinha E vamos para a próxima trolagem Fica com Deus meus Deixa o like Se inscreve E tamo junto Fica com Deus meus Beltes